Olá gente, você que está buscando aí um teclado ótimo para as suas apresentações, para os seus bailões, para tocar os seus eventos, eu estou trazendo aqui esse teclado aqui, apresentando esse modelo aqui, que é o SX-600 da Yamaha, e é um teclado que nós entregamos esse teclado programado, com os ritmos na memória, com o sample, conforme eu vou fazer essa demonstração, conforme eu estou mostrando aqui, prontinho já para você chegar e montar em cima do palco e tocar, você não precisa, quando você compra um teclado novo, original, ele vem só com os ritmos que é próprio dele, e os timbres dele, mas a gente instala nesse teclado, então os timbres de acordo com a sua região, se você mora, por exemplo, aqui na região do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, nessa região você vai com certeza querer um teclado que tenha mais estilo bailão, dançante, então a gente instala os ritmos de bugio, vaneira, chote, marcha, cachaca, esses estilos assim, se você gosta mais de um estilo de forró, lá para cima, por exemplo, o pessoal lá da Bahia, a gente vende para todo o lugar do Brasil, então conforme o lugar que você mora, a gente já instala o estilo da sua região, aí fica mais fácil, você já tem os ritmos programadinhos, os timbres, tudo ok, então fica mais fácil, então você não tem, não precisa comprar o teclado e depois ir atrás, buscar esses recursos, porque o teclado vem com muitos recursos e às vezes você não sabe programar, então o nosso diferencial é que a gente já entrega ele pronto, já entrega ele programadinho, então eu vou mostrar aqui o que dá para você fazer com esse teclado aqui, um pouquinho, é claro, mostrar algumas músicas aqui, e esse teclado aqui pode ser seu, estou programando ele aqui para um cliente, mas a gente trabalha com vendas desse modelo, sempre temos à disposição, esse modelo tem outros modelos também, que eu vou demonstrar também em outros vídeos, vídeos, mas esse vídeo é específico do SX600 da Yamaha, ok? Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON Então gente, quando a gente vai tocar uma música, quando a música tem dois tipos de som, por exemplo, essa música tem uma guitarra, já entra em seguida um acordeão, e assim por diante vai ter vários sons que vão ser dessa forma, toca um e já em seguida tem que mudar rápido, tem que ter um acesso rápido, então para isso existe o registro de memória, você grava em cada um deles, e você grava um som diferente, tá? E aí nesse som diferente, a gente já entrega, já manda para você programadinho, tá? Com os timbres tudo gravado aqui, como eu falei, de acordo com a sua região, e também a gente dá um suporte para vocês após a compra, se você compra um teclado e você tem dificuldade em alguma programação, a gente sempre deixa o nosso WhatsApp disponível, você pode mandar mensagem para a gente, a gente, se você precisar, grava um vídeo, manda para você, já temos muitos vídeos prontos, a gente só envia para você, tirando as dúvidas, né? Porque às vezes você compra um baita de um teclado, mas você não sabe usar, e acaba usando às vezes 10 ou 20% só dos recursos dele, então a gente já procura sempre auxiliar as pessoas que a gente compra, né? Para que eles usem, realmente saibam usar o teclado da maneira correta, ok gente? Então, para comprar esse teclado com a gente, é muito fácil, é só entrar em contato pelo WhatsApp, que está sempre na descrição do vídeo, né? E aí você conversa com a gente e a gente sempre vê qual o melhor teclado para você, ok gente?